Música Salve galera, e aí? Tudo certo com vocês? Nós aqui de novo para mais uma aula Hoje uma aula rapidinha, né? Do nosso líquido dia, famoso líquido dia Então, estou fazendo essas aulas menores Sempre a trabalhar algum tópico Geralmente foi exercício de técnica Alguma coisa assim para improviso e tudo mais E hoje a gente vai trabalhar Nossa palhetada alternada Como assim? Uma das coisas que, confesso eu Eu tenho mais problemas É o que? É manter solos em que eu preciso ter Corda solta no meio, né? Com a palhetada alternada Esses solos um pouco mais metal Esses líquidos voltados mais para Para o heavy metal Então o que aconteceu? Produzir esse, pensei em fazer esse líquido Exatamente para trabalhar isso O que vai acontecer? A gente vai estar tocando sempre em semicolcheias Quatro notas por beat E você vai manter isso eternamente, né? E aplicar o padrão Como assim? Vamos lá então Você vai começar com quatro vezes Ela solta, né? Na corda um, né? Um, dois, três, quatro E aí depois você só vai aplicar o padrão Tocando uma na cinco E três soltas Uma na sete E três soltas E uma na oito E três soltas Só que sempre, mano Aqui toquei fora do tempo só para ficar Colocando no tempo fica Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vai ser sempre esse padrão Aí o que vai acontecer? Você vai simplesmente O palma corda, né? Vai para a corda dois E aplica o mesmo padrão Faz as quatro soltas Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro A escala que eu escolhi aqui Por coincidência Ela fica com a mesma casa No mesmo lugar Então dá certinho Para você aplicar o mesmo padrão Dedo um, três e quatro E dedo um, três e quatro Para as duas cordas Então fazendo os dois juntos Sem falar nada Certo? Primeiro padrão É só fazer isso Agora o que vai acontecer? Você vai pegar essa mesma ideia E aplicar na sequência da escala Como assim? Vai fazer as quatro soltas de novo E aí vai tocar na sete Oito E dez E aí vai fazer a mesma coisa Subir para a corda dois E fazer literalmente igual As quatro soltas Seve Oito Dez Como eu disse Eu peguei esse desenho da escala Para facilitar, né? Que fica um Ctrl C, Ctrl V O desenho da escala Que você aplica na corda um Ela se aplica para a corda dois E aí o que vai acontecer? Simplesmente para fazer o padrão três Você vai pegar Literalmente a mesma ideia Um, dois, três, quatro Vai tocar na dez Na oito, perdão Na dez E na doze E aí vai fazer o que? Aplicar literalmente igual em cima E é só isso Então o padrão um aqui Cinco, sete, oito Padrão dois Sete, oito, dez Padrão três Oito, dez, dois Estou corrigindo a oito com a dez Beleza? Agora vou fazer uma vez Devagarzinho Todo ele E aí vai fazer oito E aí vai fazer oito E aí vai fazer oito Ok? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse padrão E ficar fazendo ele em looping Aí quando eu gravei com o metrônomo No começo eu toquei duas vezes A ideia é tu ficar fazendo isso N vezes Fica fazendo até errar Vou parar Começa de novo E tudo mais Uma das coisas mais importantes É o que? É você conseguir fazer Com que soe limpo Uma corda pra outra Geralmente O que a galera acaba fazendo Assim quando não tem muito cuidado Isso eu vejo muito Muita gente fazendo É o que? Eu vou tentar dar uma sujada Nele aqui Só pra vocês Perceberem o que eu estou querendo dizer Olha só Quando eu troquei de corda Agora eu deixei a corda Um suando É o mesmo pra corda dois Quer ver? Geralmente a galera não cuida isso E aí esse exercício também É pra limpeza do som O que acontece? Quando eu estou trocando de corda Eu faço o padrão um E agora quando eu vou pro dois Eu tenho que ter o cuidado Do exato momento Em que eu começar o padrão Da corda dois solta Eu dou uma mutadinha De leve Com o meu dedo indicador Aqui que é o que eu uso Na hora que eu palheto de cima Eu muto a corda de baixo Pra ela parar de suar Pra não dar aquele choque E a mesma coisa Quando eu estou fazendo Na corda dois Eu uso a palma da minha mão direita De leve Eu muto também aqui Então tu tem que pegar Esse trejeito E aí Tu tem que fazer isso devagar Pra daí Quando tu acelerar Colocar com mais andamento Ali no metrônomo Isso fique natural Então é uma coisa Bem trabalhosa Uma das coisas mais difíceis Pra todo e qualquer guitarista É exatamente isso Soar limpo Geralmente O que a gente mais vê por aí É a galera Não se importando muito Com esses detalhes E eu confesso Que sou bem chato Comigo mesmo Para com isso Inclusive com os meus alunos Eu fico pegando no pé Pra galera tocar Esse exercício líquido E tudo mais Mas enfim galera Por hoje é isso Nosso líquido dia está tirado Bons estudos Espero que isso ajude Comenta aí Compartilha Espalha em a boa palavra Tudo mais Bons estudos E até a próxima aula Tchau 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 tchau